Fui de ônibus, 485, que era um ônibus que era General Osório, Ilha do Governador, uma coisa assim. Peguei o ônibus e cheguei na faculdade, o pai dela deixou ela lá. Mas você morava ainda na Tijuca? Morava ainda na Tijuca, exato. E aí, eu saí, então, eram dois ônibus, tinha que pegar, tinha que sair, porque eu não tinha carro, né? Tinha 16 anos, pô. E meus pais tinham mais que fazer do que me levar pra faculdade. Então, eu fui de ônibus. Então, eram ônibus que ia até Leopoldina, Leopoldina, e da 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 Leopoldina, ia pro... Ia pra FFJ, e era uma loucura esse ônibus. Parecia o trem fantasma, mas depois eu posso contar uma história louca, o ônibus capotou. O ônibus capotou com você dentro? Uma vez, comigo não. Menos mal. Não, mas então, mas passou um ônibus, cheio, e eu atrasado, saindo um sinal, afinal, o cara, né, me xingou. E não parou no ponto. Eu falei, que motorista abusado, que coisa horrorosa. Meio que esconjurei o cara. Você tá sendo educada, né? Pois é. Menos são as coisas que eu tô lendo. Então, aí, aí passou, logo depois passa o próximo, pega o próximo. Quando eu tô chegando no fundão, quem tá capotado? O ônibus virado, na curva do fundão, em frente à reitoria ali. O ônibus que passou piormente. Você vê como é que Deus é bom, né? O motorista ridículo. Deus é bom. Gente, que horror. Mas eu não fiquei numa sensação de vingança, eu fiquei consternado e preocupado. Não, não, não. Porque eu não fiz isso. Aí eu falei assim, caraca, porra. Não, mas Deus não permitiu que você entrasse no ônibus. Não permitiu que eu entrasse, mas permitiu que aqueles outros... Coitado, né? Eles já estavam lá dentro. Já estavam lá dentro.